Muito bem, eu sou a Adriana Galisteu e tenho 1.284.000 bolsas e louca pra me desfazer delas, oh meu Deus! Alô minha gente, a louca da bolsa tá de volta e agora eu tô na feira, tô na minha barraquinha, tô vendendo, tô emprestando, tô alugando, tá na moda colocar aquilo que você enjoa, aquilo que você deixa parado, tá na moda você fazer um, sei lá, um Instagram, um site, uma parada qualquer e você vende, porque o que de repente tá médio pra mim, tá muito bom pra outra pessoa, não é assim que funciona? Pois é. Mas e a dificuldade do desapego? A louca da bolsa é mais calma, porque eu tenho uma linha de bolsas, então quando você tem uma linha de bolsas, o que acontece? Você vai tirando as suas vontades da frente, então eu coloco as coisas que eu mais amo lá na minha linha e tuf, pego pra mim, que é o caso dessa, por exemplo, que é da minha linha, eu uso a beça, principalmente na praia, entendeu? Eu não sou dessas que preciso de uma marca pra ser feliz, meu amor, na bolsa eu uso realmente aquilo que me faz a cabeça. Mas eu não tô fazendo propaganda, eu tô fazendo a louca da bolsa e vou contar as histórias pra vocês, tá bom? E vai ser agora! Já deixa o seu like aí! Essa é uma bolsa que quando eu penso em praia, ela já pula essa e essa, tem duas. Vocês já viram no meu Instagram várias vezes essas fotos, né? São as bolsas que pulam na mala. Vou pra praia! Eu levo essas duas bolsas! Porque eu amarro um lenço nessa aqui, ó, já tá até com lenço amarrado, ó. Enche de cacareco, enche de coisas, elas são grandonas. Elas cabem. As minhas, a do Alexandre, a do Vitório, entendeu? Ó, eu acho ela linda. Paguei, tipo, miserinha. Comprei em banquinha. Fora do Brasil. Mas banquinha, miserinha. Aquelas bolsinhas miserinhas que nem dói. Pois é, mas eu sou tão apaixonada por ela. Olha, olha essa, que linda que ela é. Não é linda? Charmosa, simpática, cara de praia, não é? Tá toda zoadinha já, mas eu continuo usando e adoro. E essa aqui também, só que essa aqui já... Ela é mais invocada. Ganhei da minha amiga amada, Laizinha, Laiz Bach. Ela que me deu de presente há um tempo atrás e eu acho que é a cara da praia. Olha que linda que ela é. Toda colorida, toda geneticamente modificada. Então aqui as da praia. Faz cara de rica, faz cara de rica. Só fica provocando pouco, sabe que é bonita. Agora vou contar pra vocês a minha primeira bolsa. Assim que eu olhei e falei, cara, eu tenho que ter uma bolsa de marca. Por que nós mulheres pensamos assim de vez em quando, né? Eu tinha umas bolsas lá, daquele jeito lá. De repente eu falei, cara, eu tenho que ter uma bolsa de marca. Mas eu não tinha coragem de pagar aquele preço pela bolsa de marca. E a minha primeira bolsa de marca foi essa aqui, ó. É um saco preto. Que tem uma cara de farso, mas não é. É da Chloe. Olha. E eu acho ela bonita até hoje, mas eu me lembro que eu comprei ela quando eu morava em Portugal. Ó que linda que ela é. Um sacão. E aí ela é, ó, tão velha, tão velha, tão velha. E aí eu decidi botar uma grana nessa bolsa. Aí você olha pra ela e fala, como é que você bota um dinheiro nessa bolsa? Eu não sei. Mas eu não me desapego dela porque ela me lembra esse momento de dureza que eu economizei, que eu fui atrás de uma bolsa de marca, mas não podia ser uma bolsa de muito marca. Tinha que ser uma bolsa com uma marca ok, que era legal, reconhecida, mas que eu pudesse pagar e que não ia ser aquela coisa horrorosa. Então eu fiquei economizando. Então ela tem uma história. Aí como eu já mostrei essa, vou nessa. Aí teve esse momento da febre dessa bolsa redondinha. E eu não sei por que veio com essa bolsa também, que parece aquelas bolsas de cachorro do São Bernardo. Agora me diz, o que que cabe aqui dentro, além do rum, do São Bernardo? Um pouquinho de dinheiro, mas não cabe o celular. E aí ela é filhote dessa, ó. Isso aqui é aquelas coisas que a gente compra no impulso, sabe? Ai, que delícia, tá na moda essa bolsa redondinha. Eu quero, eu quero, eu quero. Usei, usei, usei duas vezes. Tá aqui, ó. Olha aqui. Essa daqui, eu amo. Essa bolsa espacial. É daquela marca, que vocês sabem qual é, pois é, muito bem. Só que ela teve na moda uma época, depois saiu de moda e eu fiquei administrando ela no meu guarda-roupa, né? Quando sai de moda, você faz o quê? Fica lá olhando porque onde ela vai voltar. E sabe o que aconteceu? Hoje eu uso ela de novo. De boaça. Minha bolsinha prateada. Até na praia eu já vi gente usando. É que dá um pouco de dor de botar essa bolsa na areia, na praia, né? Mas é uma bolsa que fez parte desse momento, meu Deus do céu, eu tô na moda. Preciso ter essa bolsa, sabe? Aquele momento que a gente tem. Hoje em dia a gente não pensa mais assim. Eu não sou mais assim, mas isso faz parte da minha história. Um dia eu fui assim, um dia eu quis estar na moda, um dia eu falei Não, gente, vou empatar essa grana e vou usar essa bolsa. Mas eu acho ela linda até hoje, acho ela bem tal. Bem boa pra lua. Vamos pra lua juntos? A bolsa que eu realmente uso todos os dias, aquela que quando eu vou pegar um avião, que cabe tudo dentro, que eu faço uma bagunça, que eu levo as minhas coisas, coisas do Alexandre, as coisas do Vitória. Mãe é assim, a gente não basta levar as nossas, a gente leva as dos filhos também, vai enfiando docinho, enfia um negócio, um brinquedinho. Enfim, aquela bolsa que você me vê no aeroporto, sempre essa. E é da minha linha, porque fui eu que fiz essa bolsa. Pode ver que tem o AG aqui, ó. Porque eu queria uma bolsa que coubesse a vida, amor. E ela cabe a vida, amor. Você coloca coisa nesse bolso, coisa nesse bolso, coisa nesse outro bolso, fone de ouvido, iPad, carteira, documento, passaporte teu, passaporte da família. Enfim, ela pesa uma tonelada, eu saio de casa sempre com ela, mas é a bolsa que eu uso absolutamente todos os dias. Eu tenho vermelha, eu tenho preta, a preta que eu tava usando já essa semana, porque eu gravei no final de semana passado, e já fui com a preta. Então assim, eu vou pro aeroporto trabalhar, a vida tá dentro dela. Agora eu vou pra aquela bolsa, que tá até cheirando assim, guardado, sabe? Tava enfiada, dobrada, guardada. Por quê? Quando aquele terror todo aconteceu na minha vida, que eu tava morando lá em Portugal, no Algarve com a Ayrton, quando eu saí daquela casa, com aquela fatídica notícia da morte dele, eu precisava guardar as minhas coisas em algum lugar, né? Então eu tinha muitas roupas lá. E fui pegando bolsas, sacolas, até que uma hora eu me deparei com essa, que tava lá, que é uma bolsa jeans grandona, assim, ó. Cabe bastante coisa. E ela fez parte dessa minha mudança trágica. É um sacão, tá vendo? Um sacão grandão, assim. E essa, obviamente, que eu não me desfaço, até acho ela super cool, mas eu nunca mais usei. Você não tem essas coisas? De repente a gente tem uma roupa que você usou num determinado momento triste da sua vida. E você, toda vez que vai pôr essa roupa, você lembra desse momento triste? Eu não consigo mais usar essa bolsa, mas ela representa muito pra mim. Tanto que quando, claro, já faz tantos anos, mandei lavar já, já guardou de novo, já tá cheirando guardado, já vai mandar, vou mandar lavar de novo essa bolsa aqui. Mas ela me ajudou a fazer a fatídica mudança. Falei pra vocês que eu ia contar a história. Meu Deus, eu tenho história até de bolsa. Sabe, você já ouviu aquela história que quem cospe pra cima cai no meio da cara? Pois é, a louca da bolsa tem essa história pra contar pra vocês. Eu sempre odiei polchete. E olha a minha nova aquisição. Nada mais é do que uma polchete. Achei que eu nunca, jamais, na vida fosse usar, mas eu descobri um jeito diferente de encarar a polchete. Uma coisa meio grávida, ó. Meio barriguda, meio canguru. Pois é, mas esse foi um presente da minha mãe maravilhosa, que me deu, porque eu fiquei falando pra ela, acho que eu quero uma polchete, acho que eu quero uma polchete, mas eu tinha dúvida se eu queria realmente, se eu ia encarar essa polchete. Ela me deu essa polchete de presente, eu fiquei apaixonada, claro. E tá aqui, ó. Esse é meu novo presente. Vou falar dela? Gente, olha como tá a minha Birk. Essa é a famosa e fatídica Birken. Sabe aquela que o Drake tá fazendo coleção? Porque o Drake, ele já está fazendo uma coleção de Birken, que é esse modelo de bolsa. Aqui, ó, que já tá meio tal, assim. Que, aquelas que custam um rim, um estômago, um fígado, um olho, a íris do olho. Pois é. Ele tá fazendo uma coleção, ele é solteiro, pra mulher que ele casar. A mulher que ele casar já vai ter uma coleção de Birken. Pega! Gente, por que que os homens não pensam assim? Alexandre, você já casou comigo. Alexandre, faz uma coleção de alguma coisa pra mim. Já começa a fazer escondido. Aí, quando a gente fizer aniversário de casamento ano que vem, você me dá essa coleção pronta. Não precisa ser de Birken. Sei lá, de esmeralda? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Gente, tô brincando. Mas, assim, essa Birken, claro, é aquela bolsa, tal, 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 tal. Eu não preciso ficar explicando ela aqui. Eu tenho uma pra contar. Vou ser honesta com vocês. Eu não achei ela muito prática. Ela tem uma madeira aqui, tá vendo? Ela tem uma coisa dura aqui. Não é uma madeira, não é. Ela é meio pesada. Ela vazia é pesada. Ela é chique, ela é linda. Até quando eu saí da maternidade, falavam que eu não pari o Vitória, eu pari uma Birken. Bom, a minha bolsa na real. Não, na boa. Segura aqui. Levanta ela aí. Pega ela aí. Pega ela aí. Eita. Eita, ó. Pode ver que é o mesmo modelo da vermelha. Irmã gêmea da vermelha, ó. É outro vídeo esse, né, gente? Que eu vou mostrar o que tem na minha bolsa. Vocês querem ver? Então acompanha aí, porque vai ter um próximo vídeo que eu vou mostrar tudo que eu carrego na Vera, ó. Ai! Deixa ela aqui. Enquanto isso, deixa eu encerrar por aqui, ó. Essa daqui é a famosa bolsa carteiro. Quando ela começou, ela estourou. Todo mundo tinha uma bolsa carteiro. Vocês lembram disso? Agora eu faço o que com a bolsa carteiro? Pode me responder. Deixa nos comentários o que eu faço com a bolsa carteiro. Me diz aí o que eu faço com a minha bolsa carteiro, ó. Enfiar naquele lugar, meu amor, não precisa dizer, porque eu mesma já pensei nessa situação, tá? Gente, bolsa... Pera aí. Ó. A gente tem de vários tipos, de vários tamanhos, ó. Aliás, tem umas ali, vocês estão vendo, ó. Tem umas famílias... Mostra ali. Ali tem mais algumas, ó. Ai, essa daqui é de uma coleção muito legal, que lembra a bola de beisebol da Celine. Olha que linda. Também, na época em que a bolsa pequenininha tava na moda. Agora a gente faz o que com essas bolsas que viram de... Cada hora tá na moda uma coisa, gente. Uma hora é bolsa pequena, uma hora é bolsa grande, uma hora a bolsa tem que combinar com a roupa, outra hora a bolsa não pode combinar com a roupa. Enfim, então isso faz com que a gente faça o quê? Viva com a bolsa preta básica. É isso que acontece. Alô, mundo! Tá aí, ó. A louca da bolsa tá indo nessa. Aquele beijo pra vocês, que quarta-feira que vem tem mais vídeo, tá? Sai daí. Ai, que beijo, hein? Hopp, bye!